Uma pesquisa do Procon apontou que a gasolina está mais barata em Florianópolis. Vamos entender por que o Alexandre Mendonça vai trazer mais detalhes agora. Fala, Xande. Pois é, Polito. Uma boa notícia, né? Pelo menos. Essa queda que aconteceu vem justamente aí depois de pelo menos uns dois meses de alta, né? A gente acompanhou lá em agosto, setembro, outubro. Estava tendo uma tendência sempre de alta, de acordo com as pesquisas do Procon. E agora, nesse mês de novembro, observou-se uma queda, né? E é uma queda até bastante expressiva. A gente vai mostrar agora para vocês aqui num quadro que a gente preparou para você poder entender, né? Como é que está a média também dos preços, principalmente da gasolina comum. Hoje, por exemplo, a média está em R$ 5,78, agora nesse mês de novembro. Em comparação com outubro, né? Que estava R$ 6,07, houve uma queda, então, de R$ 0,29. Agora, você também observa aqui no quadro de alta do preço, por exemplo. Ele está sendo encontrado, né? O litro da gasolina por R$ 6,29, o preço mais alto. E o mais baixo, R$ 5,39. Já a gasolina aditivada está sendo encontrada agora a R$ 5,93, nesse mês de novembro. Houve uma queda aí de R$ 0,28 em relação ao mês de outubro. No etanol, R$ 4,37 agora em novembro. Em relação ao outubro, caiu R$ 0,18. Então, aí você vê a comparação também dos preços, né? Preço maior e também o preço menor. Agora, a gente vai conversar com o Alexandre Farias, que é o diretor do PROCON aqui de Florianópolis, para a gente entender um pouco sobre essa queda. Estava tendo uma queda, aliás, estava tendo uma subida, uma alta dos preços. E agora, por que está sendo registrada essa queda? Bom dia a todos. Bom dia, Polito. Bom dia, Alexandre. O PROCON está verificando, monitorando desde maio. Então, teve uma diminuição no começo do monitoramento. Depois, teve dois meses seguidos desse aumento no valor. E essa tendência de queda se dá por razões tanto da Petrobras, de políticas do preço, mas também uma recomposição por parte dos comerciantes, dos donos dos postos. Principalmente na questão do lucro, sua margem de lucro, os custos também operacionais. Então, a tendência, na visão do PROCON, é que nos próximos meses pode ainda ter alguma diminuição. Esse monitoramento, por exemplo, do PROCON, está servindo também, né, com uma fiscalização para que os preços se mantenham dessa forma? Sim. Toda documentação que a gente verifica que tem alguma elevação sem justa causa ou quando não é feito nenhum repasse para o consumidor, a gente solicita essa documentação para o posto e a gente faz uma análise, né, com a eventual lavratura de um alto de infração. Agora, você estava dizendo que, então, a tendência agora é de queda ou de, pelo menos, estabilizar o preço do combustível? Pode ter uma pequena diminuição ainda ou estabelecer, né, fica ele dentro de uma margem, no máximo, de 1% de aumento ou 2, 3% de queda. E o monitoramento do PROCON continua? Continua. Agora é uma ação permanente do PROCON Municipal de Florianópolis. Perfeito. Alexandre Farias, muito obrigado, hein, pela sua participação aqui no Balanço Geral. A gente volta, então, com você. Vamos acompanhar sempre, né, o valor do preço aqui do combustível, porque é realmente essencial para quem, principalmente, trabalha e precisa depender dos combustíveis, né, Polito? Volto contigo. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Obrigado.